Pô, e muita coisa, na realidade, sempre tem o que melhorar. Não só os pontos que estão ruins, como... Tem muito ponto. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pem Responde. Esse é o segundo que a gente tá gravando nessa semana, porque o de ontem o áudio não gravou, então a gente tá fazendo de novo com novas perguntas que vocês enviaram no nosso grupo do Facebook. Somos todos Pem. O responsável pelo áudio já foi demitido. Só que não. Então a pergunta vai pro Matos. De novo. É, porque você fica olhando a pergunta, então você tem que fazer a primeira. Qual a sua opinião com relação a utilizar Hyper Carries no meta atual? Tanto competitivamente, quanto em solo queue. Acha que é viável em qual situação? Quem perguntou foi o... Lucas Henrique Arantes. Acho que não tem mais tanto espaço assim pra você colocar um Hyper Carry, porque os jogos não estão sendo muito rodados pelo bot, e tem muito pick bot que atrapalha bastante o crescimento de um Hyper Carry e o jeito que ele vai jogar na lane. Por exemplo, vários de letalidade. Eu não sei o que eu tava dizendo. É, né? Por exemplo, vários de letalidade. Meu Deus, vários de letalidade. É muito chato de jogar contra. E acho que o único Hyper Carry que tá aparecendo, que pode aparecer, é Kaisa, que é um Hyper Carry mais moderninho, que tá bem forte e chega um ponto do jogo que o boneco é retardado, que faz um V5. Ah, mas tem uma questão também. É que agora entramos no 8.15, no 8.15 os itens de crítico foram revertidos também, o preço e tal. Então talvez agora comece a aparecer mais tristã da Katelyn, mas do Jason, acabou. Tá bom. A minha Katelyn parou de dar certo, esse Rolokio agora eu sofro. Fique triste. Katelyn não dá certo. Não, tava dando muito certo. Katelyn Morgana é desleal do Rolokio. Ah, Katelyn Morgana não é chato. Também não é que nada, né? É injusto. Tomou um baile e morreu. Pergunta do Gabriel Alba no Paro Aiel. Em que situação pode rolar aquele pick do rei do top, o Iorick? Então, cara, eu não acho que ele... É, talvez ele seja o rei do top, porque ele consegue se portar em diversas match-ups, só tem algumas que são bem difíceis, quer dizer, muito poucas, diria que uma ou duas, mas ele no geral é um campeão bem consistente do top, porque ele tem o sustain no Q dele, que quando você dá o Q você ganha a vida, e ele tem uma lane phase, tipo... Cara, a lane phase é muito complexa, porque depende dos monstrinhos que ele tem no chão. Se ele tiver os monstros no chão, você meio que não pode agressivar, ou às vezes pode, você desviar do ED e tal, depende de muitas circunstâncias. Então, jogar D e Iorick, tanto com ele, tanto contra, é muito difícil, porque é uma coisa bem arriscada. Porém, é possível sim usar ele. Eu já andei analisando meus motivos que ele é muito forte, então, esperem para ver o seu coitão. O PN de ontem era o Renga, o rei do top, mudou. Não, assim, o Renga é realmente o top, porque, cara, é impossível... Não, tá bom, peraí. Lane phase. O Renga é o rei da Lane phase do top. O Iorick é o rei do top, porque depois é muito difícil você não tomar pressão para ele no speedpush, ele põe pressão em quase todos os champions do jogo, que jogam top. Mas, na Lane phase, o Renga é o rei com certeza, porque, mano, ele está na boost com você, ele está na boost, vai no Minion, aí ele cura com o David, não tem como. Então, depende muito do que você quer na sua partida. Geralmente, ficar atrás de MxP, como seu suporte, não se ficar que você está atrás na sua lane in phase. Bem, pelo contrário, você pode sair muito da sua lane para ajudar a fazer coisas como seu jungler, como seu milaner, e, claro, se o suporte inimigo fica na lane, você vai ficar atrás, mas você pode ganhar bem mais coisas que ele. Talvez ele vai sair na frente do seu XP, mas se você conseguir matar o milaner ou o jungle, tanto faz. Então, pensa bem, isso é como um jogo de time, não pensar só em você. É bom ficar na frente, em um nível, se você jogar suporte, por exemplo, igual a Leona, é muito bom de pegar 6 antes da bota inimigo, mas se você jogar, por exemplo, um timecash, não é tão necessário, porque no Allgame, você não vai focar tanto no seu ultimate. Então, ficar um pouquinho atrás do XP, relaxe, não se preocupar, é normal, acontecer em todos os jogos, mesmo se o seu time está muito na frente, e você ficar atrás, relaxe, porque você vai ganhar mais XP também, quando você vai ser do lado de pessoas que estão mais tenor que você. Então, se preocupar não. Pergunta do Sávio Gabriel para o Napol. Na sua opinião, qual foi o maior problema da PEN na fase de grupos, em que o time precisa melhorar para os playoffs? Sávio, o nome dele, né? O maior problema na fase de grupos para a PEN, acho que foi um pouco da inconsistência que a gente vem tendo nas séries. E isso acontece, curiosamente, mais no primeiro jogo. estatisticamente, a gente perde mais o primeiro jogo e ganha muito mais o segundo jogo. Então, talvez, um pouquinho de atenção por nossa parte aí, não para o primeiro jogo. qual foi a segunda parte da pergunta? Em que o time precisa melhorar para os playoffs? Pô, muita coisa, na realidade, sempre tem o que melhorar. Não só os pontos que estão ruins, como... tem muito ponto. Eu acho que já é tão grande. Então eu não precisava. Pergunta do Wagner Tomazone para o Tim. que tipo de campeão no mid mais te diverte? Magos de controle, assassinos, reticências, ponto de interrogação? Cara, eu acho que eu sempre gostei mais de assassinos. Sei lá, Leblanc, Cinder, que é um pouco dos dois também, acho que faz mais o meu estilo. Você poder criar alguma jogada e ser forte em team fight também. Então, Ari? Ari, Ari é bacana também, que é meio que um... É mais assassino a Ari, né? Acho que fica mais pra Cinder, que é meio que os dois aí. Mas eu prefiro assassino. Safadinho, eu gosto de ficar ali, pular um murinho, pular uma paradinha, dar um de casa, Talon. Talon é bacana. É caçadinho eu não gosto muito não, apesar de ser muito roubado no mid game, no game você só aceita e não consegue fazer nada no caio, então é bem chato. É muito chato, é muito chato. Não tem como jogar depois, não tem como jogar. A pergunta é do André Luiz para o time. Vocês acham que a dificuldade em finalizar logo os jogos está sendo o principal fator pra vocês perderem jogos em que tem uma certa vantagem inicial, como foi o primeiro contra o APK? A gente tinha vantagem no primeiro jogo? Tinha. Até tinha. Esse negócio da gente não conseguir aproveitar a vantagem, geralmente é uma coisa que acontece no primeiro jogo, como foi respondido pelo NgaPom, na pergunta dele, e no segundo jogo a gente consegue abrir uma vantagem bacana também e aí a gente consegue encaixar o jogo. E acho que é por causa de atenção nossa, de ter mais proatividade no jogo, a gente não chega tão acordado pro primeiro, não sei o que é. É estranho. É estranho. Não sei falar também. Eu acho que no primeiro jogo a gente meio que tá aquecendo, digamos assim, não é o nosso objetivo, mas é meio que inconscientemente a gente meio que joga o mais safe possível com o meio de eliticar e aí quando a gente, sei lá, toma a tapa na cara, vamos ver esse jogo e a gente percebe, mano, é isso aqui que a gente tá, a gente tá aqui, vamos jogar e foda. Aí no segundo jogo, a gente se solta e faz o que a gente sabe, tá ligado? Tipo, 100% assim. A zica do MD2. Então tem que descobrir como é que intriga isso no primeiro jogo. Sim. Como é que faz isso? Eu lembro, gente, de quando eu jogava, a gente tinha diversas conversas sobre isso, a gente tinha muitos problemas. por isso que a Pen era um time que sofria na MD2 do CBLOL e depois nos playoffs era melhor. Todo mundo falava que era um time de playoffs porque jogava melhor na MD5. Mas por que o problema continua? Mudou os jogadores, não faz sentido. É o Matos. Não, sou eu. Ou o Dio que voltou. Nooooh. Ah, aprende. Ah, tinha a MD2. Era a MD2, não, sério. Era o inferno. Circuitão, tô com a hora de mudar já pra MD3 também. Não pode ficar parado no tempo. Hashtag muda circuitão. Muda circuitão. Pergunta do Rafael Eduardo Kepler. Vendo que o nível do circuito desafiante está alto, vocês acham que estes quatro times que passaram para o Mata-Malo tem nível para vencer os dois últimos colocados do CBLOL? Sim. Muito obrigado pela participação. Peraí, entre os quatro colocados? Entre os quatro que passaram pra vencer os dois últimos do CBLOL. Cara, com certeza. Com certeza, absoluta. Os dois últimos? Os dois últimos do CBLOL. Os dois últimos do CBLOL? Os dois últimos do CBLOL? Tem a direta. Os sétimo e o sexto. Ah, tem a direta. Imagina que não cai direto e que os dois primeiros joga com os dois últimos. Red Pro Game. Red Pro Game ou MTZ. Ah. Não, é Pro Game. É que vai ser decidido ainda. É, pode ser. Ah, sim. Cara, acho que seria assim, né? Acho que tem chance também. O nível está muito próximo, mano. É, acho que está mesmo. O nível está muito próximo, querendo ou não, a gente treina com o time do CBLOL direto. Então, acaba que meio que regula o nível ali, apesar de a gente não estar mesmo ali. Pergunta então do Leonardo Miato e a pergunta provavelmente mais difícil. Miato? Miato. Se vocês pudessem escolher um campeão para ganhar uma skin personalizada como no Mundial, quais seriam e por quê? Eu sei qual é a minha, já estava pensando. Apesar de eu amar o Kindred, eu acho que eu escolhi do Lissin, porque o Lissin é mais universal, todo mundo ia usar minha skin. Mas como seria a sua skin? Como ela seria? Aí está aí a mais difícil. Então, mas essa que é a questão. Vou pensar. Cara, é mais difícil pensar como seria, né? É, é complicado. Realmente não sei o que fazer para uma skin. Cara, a princípio eu ia querer do Zed ou da Camille. Só que da Camille eu não sei como seria personalizado. O Zed seria algo relacionado a Naruto mesmo. Com banana e tal, tá ligado? A única coisa que ia ter que ter na minha skin seria uma tatuagem dos briquinhos. Ok. Ia ter que ter, agora o resto eu não sei. O resto eu deixo para os Riot. Não sei se sabe. Para os Riot? Aquele cara lá. Se for, eu escolhi o Jin ou o Yasun. Eu acho que isso é Jin, sim. Com banda da Pen. Foda. Uma roupinha, tipo, de rua, assim mesmo. Um casacão, um moletom. Me dá um cheirão, assim. Bem caralho. Um, dois, três, quatro. Três. Acho que vai ser o Thresh para mim, se mandar uma latinha de Monster e pegar o que eu quero. Uma lanterna. Mano, é genial. A última vez vai ser várias paredes de Monster, assim. Aquela paredes verdes, bem Monster. Uma marinha de cópia, uma de Phantom, uma de Monster, uma de... Mas o que seria o Hulk? Então, o Hulk. Qual será a coisa que pegar a pessoa? Uma baguete. Uma baguete. Muito bom. Aí eu fiz do mix do... Aí eu fiz do mix do... Mas se o Ghost. Não, a skin de vocês ficou muito chata. A minha seria da Thalia, porque todo mundo sabe que a Thalia é baseada na Toff do Avatar. Mas não dá para fazer uma skin da Toff. Porém, dá para fazer uma skin da Thalia dominadora de metal, porque depois ela aprende a dominar metal. Não tem que ter a ver com você. Não pode desenvolver. A minha skin é legal. Porque o Kenan Pikachu nunca vai acontecer. A Thalia Toff nunca vai acontecer. Mas a Thalia dominadora de metal pode acontecer. E seria uma referência. Copyright. Imagina. Então, esse foi o Pen Responde dessa semana. O segundo Pen Responde dessa semana. E a gente se vê na semana seguinte. não esqueça de deixar seu like, de compartilhar e de mandar suas perguntas no nosso grupo do Facebook Somos Todos Pen. A gente está rindo. Nada não. O Mato é muito engraçado. Valeu.